Olá, bem-vindos, bem-vindos. Vamos falar hoje de tipicidade subjetiva, uma introdução à tipicidade subjetiva, dentro da qual a gente vai acabar desenvolvendo ainda teoria do dolo, teoria da culpa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, quando a gente fala em tipicidade subjetiva, vamos lembrar, né? A gente tem lá, então, tipicidade, perfeito, adequação do fato ao modelo normativo. Lembra, a gente já tem blocos anteriores aí falando de tipicidade objetivo formal, tipicidade objetivo material, né? Tá. Então, tem a tipicidade objetiva, que pode ser formal ou material, tem a tipicidade subjetiva, que pode ser doloso ou culposo. Então, é atribuir ao sujeito uma conduta dolosa ou culposa quando você diz que a conduta dele foi típica do ponto de vista subjetivo, ou porque foi dolosa ou porque foi culposa, e a gente vai tentar entender quando que você pode imputar por dolo, quando você pode imputar por culpa. Bom, então, tipicidade subjetiva é a verificação, né? Se o tipo, se o modelo dolo normativo é doloso ou culposo, e depois verificar se a conduta praticada foi dolosa, e aí amolda no tipo doloso, se foi culposa, e se tiver tipo culposo, se vai amoldar também. O que é importante, desde logo, traçar de maneira introdutória? Primeira coisa, opa, é o chamado princípio da responsabilidade subjetiva, também chamado vedação de responsabilidade objetiva. O que é isso, Gustavo? Bom, isso significa que não há crime sem dolo ou culpa. Vou repetir, não há crime sem dolo ou culpa. Para ter crime tem que ter dolo ou culpa, tem que ter responsabilidade subjetiva. Não se admite mais responsabilidade objetiva, não se admite mais responsabilidade sem dolo ou culpa. Para muitos isso deriva de um princípio constitucional da culpabilidade, tá? Eu defendo isso também, que um princípio constitucional da culpabilidade que derivaria da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, proíbe que possa ser punido o sujeito que não agiu com dolo ou com culpa. Mas, mas, na lei penal, tem algum artigo que permita concluir que não há responsabilidade penal sem dolo ou culpa? Tem sim. É o artigo 19 do Código Penal. O artigo 19, ele trata de crime qualificado pelo resultado, do resultado que agrava especialmente a pena. Mas quando ele surge em 84, na reforma de 84, não existia um artigo com esse conteúdo antes da reforma de 84, quando ele surge em 84, ele crava que pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Então lá no fundo o que ele tá querendo dizer é o seguinte, pra que alguém possa responder penalmente por um resultado, aqui um resultado agravador, tem que ser no mínimo com culpa, ou com dolo ou com culpa, no mínimo com culpa, tá? Pois é, com isso o artigo 19, ele acaba consolidando o princípio da responsabilidade subjetiva, princípio da vedação de responsabilidade objetiva em nosso ordenamento, tá? Olha, tem exceção, mas a grande parte da doutrina vai apontar exceções, né? Então responsabilidade penal da pessoa jurídica seria sendo holoculpa, o aberrácio ictus com resultado múltiplo, aberrácio delict com resultado múltiplo, axio libera em causa pra alguns, rixa qualificada, bom, então você vai encontrar na doutrina um autor que vai erguer uma exceção pra esse princípio, outra exceção, outra exceção, outra exceção, né? Mas é um princípio, é, então, deve ser maximizado, né? Deve ser em regra, aqui não usando a expressão regra na forma técnica, né? Mas deve ser em regra, deve ser como rotina obedecida, a ideia de que não há crime sem dólar ou culpa, tanto que pelo resultado, que agrava especialmente a pena, só pode responder o sujeito que causou ou com dólar ou com culpa, ou seja, ao menos com culpa. Guardou? Joia? Princípio muito importante pra lembrar dentro aqui do estudo da tipicidade subjetiva. O que mais que eu quero quero conversar com você sobre tipicidade subjetiva? Também a seguinte pergunta, como descobrir se um determinado tipo é doloso ou culposo? Hã? Então, você abre lá o artigo, artigo 121, abre o artigo 155, abre o artigo 163, abre o artigo, você olha e fala, como é que eu sei se esse crime aqui é o homicídio, culposo, esse outro aqui furto, esse outro aqui dano, como é que eu sei se ele é doloso ou culposo? Vou contar pra você. É assim, ó, todos os tipos incriminadores são a princípio dolosos. Vou repetir, todos os tipos incriminadores são a princípio dolosos. Todos, tá? A princípio são dolosos. Então, quando você olha lá, matar alguém, é como se estivesse escrito matar dolosamente alguém. O dolo, ele está implícito em todos os tipos incriminadores. Vou repetir, o dolo está implícito em todos os tipos incriminadores. Então, sempre que você vê matar alguém, é como se estivesse escrito matar dolosamente alguém, tá? No furto, ó, subtrair para si ou para outra em coisa alheia mora. É como se estivesse escrito subtrair dolosamente para si ou para outra em coisa alheia mora, tá? Então, o dolo, ele está implícito em todos os tipos incriminadores. Então, desde logo, se alguém te perguntar, olha, você abre aí o código penal, como é que você sabe o que que tem dolo, o que que tem culpa, cadê o que crime é doloso, crime é culposo? Você pode responder, a princípio são todos dolosos, porque o dolo a princípio está previsto implicitamente em todos os tipos incriminadores, tá? Tá. Agora, se todos os tipos incriminadores são a princípio dolosos, cadê a culpa? Cadê a culpa? Bom, quer anotar? Escreva aí. A culpa, por outro lado, a culpa, por outro lado, precisa de previsão expressa, precisa de previsão expressa para que tenha relevância. Ela precisa de previsão expressa para que tenha relevância, tá? Tem que ter previsão expressa para ter relevância. A culpa, a culpa tem que ter previsão expressa, tá? Tá. Então, a ideia é a seguinte, ou tá prevista expressamente a forma culposa ou não é relevante aquele crime na forma culposa. E que digo mais, dica aqui, é rara a previsão da forma culposa nos crimes. Então, em regra, os crimes não tem forma culposa. A conduta culposa, em regra, é irrelevante penal. Só naqueles casos raros em que o tipo traz uma forma culposa é que a culpa ganha relevância, que você pode falar em tipicidade culposa, tá? Exemplo. Vamos lá, ó. Vamos falar dos tipos da parte especial do Código Penal. Artigo 121, que é o primeiro deles, homicídio. A princípio é doloso, que todos são dolosos. Tem forma culposa expressa? Tem. O homicídio tem, tá bom. Então, o homicídio, se praticado por culpa, também tem relevância, que tem forma expressa lá no 121, parágrafo terceiro. O 122, participação no suicídio e na automutilação, tem forma culposa? Não. Então, quem participa por culpa no suicídio de alguém, não tem relevância. Imagina, né, que eu fico brincando com o rapaz lá, mas teu time não tem Mundial, rapaz, teu time não tem Mundial, pode cantar, mas teu time não tem Mundial. E o cara, ela aguenta mais, ela se joga da pote, tá? Eu tava só brincando, eu não queria que ele se matasse, né? Mas, puxa, eu fui descuidado. Posso responder por participação no suicídio? Não. Porque participação no suicídio não tem forma culposa. Prova! Não tem previsão expressa no 122. A mesma coisa, o infanticídio, a mesma coisa, o aborto. Uma mulher que por descuido cai, perde o bebê, grávida, né, perde o bebê por descuido, não tem aborto culposo, é irrelevante e penal. Pega os crimes contra o patrimônio do artigo 155 e o artigo 180. Tem um culposo, um. Então, veja como é rara a previsão do tipo culposo. E como ela é rara, é rara a relevância penal da conduta culposa. É raro que alguém seja punido por culpa, porque precisa ter previsão expressa. Isso tem um nome, tá? Qual é o nome disso? É a chamada regra, regra da excepcionalidade do crime culposo. O que que significa a regra da excepcionalidade do crime culposo? Significa que a culpa só tem relevância penal quando expressamente prevista, o que é raro em nossa legislação. A culpa só tem relevância penal quando expressamente prevista, o que é raro em nossa legislação, tá? Tá. Bom, Gustavo, isso tem previsão legal? Tem. Isso tem previsão legal. Isso tá lá no artigo 18, parágrafo único do Código Penal, tá? Olha o que que o 18 parágrafo único diz. Ele diz assim, ó, que salvo os casos expressos em lei, ou seja, salvo quando previsto em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, se não quando pratica dolosamente. O que que o 18 tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que os crimes são a princípio dolosos, as pessoas só podem ser punidas pelo crime doloso, salvo quando expressamente prevista a forma culposa. Isso é o que a gente chama de regra da excepcionalidade do crime culposo, excepcionalidade do tipo culposo. Tá jóia? Tá jóia? Era isso então, gente! Lembra que eu fico ao seu dispor aqui, manda pergunta, manda sua dúvida aqui no canal, será um prazer estreitar a conversa com você, tá bom? Valeu! Até a próxima!